Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí pra mais um vídeo da série Tio John Fight, o game de hoje é dessa pérola perdida aí Street Fighter 4, você já ouviu falar disso? Lembra daquele Street Fighter 2 hackeado da Yokosoft, bem antigo do Nintendinho? Então, alguém, algum louco pegou aquele negócio lá e fez um hack colocando vozes no jogo Mas bizarro é pouco, bizarro é pouco Essa versão tosca de Spider-Man, vocês vão ver, ou ouvir melhor dizendo Olha só, o jogo tem vozes Os bonecos tem vozes, botaram vozes nos bonecos, não dá pra acreditar, os caras são loucos Bom, e não é uma versão porca tosca dessa Eu já tinha feito um vídeo sobre o Street Fighter 2 do Nintendinho Inclusive eu joguei aquela versão da Yokosoft tosqueira E vamos jogar de novo agora essa versão Eu prometi que ia jogar ela de novo, porque eu não consegui zerar aquele game naquela época E prometi voltar a jogar esse game Vamos ver se a gente consegue zerar ele hoje Vamos lá ver então Vamos ver o que vai acontecer dessa vez Vamos ver se a gente consegue Andei treinando, consegui até zerar algumas vezes com o Guile Vamos ver se a gente consegue hoje Vamos mandar alguns Alecful Nossa, eu comecei bem A Alecful até que sai bem, mas a Gillette Ah, agora foi É bem difícil sair aqui o golpe, cara Uma dificuldade enorme Se saísse na hora que eu quero, que eu faço Talvez fosse mais fácil Talvez não fosse tão difícil Se o jogo tivesse uma resposta melhor Mais uma vez tomando fumo aí pro Zangief Ai 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 Vamos lá Ah, agora pegou Rui que não é muito preciso, né cara Os golpes não é muito precisos Não é nada preciso, né E às vezes até a máquina tira, né Alguns golpes que não sei Olha, ficou Por que que não sai Meu Deus Ah, pegou Ah, que isso Vai bolar A máquina é muita perlação, cara Pegou Caraca, minha sorte Na osso No osso, cara O jogo é difícil pra caramba, cara E pra piorar a máquina só apela, cara E pra piorar Os golpes são uma porcaria pra sair Se saísse na hora que a gente quer Talvez não fosse tão difícil Mas não sai, cara Eu já tinha até pegado, cara Um pouco da manha Pra fazer Mas tô vendo que É meio aleatório isso aí O Zangief tá dando balão no vento, cara Pegou Ah, foi Só na Gillette roubada, cara Quando ela sai, né Quando ela ajuda Na maioria das vezes o jogo não ajuda em nada, gente O Sonic Bull, né É muita vantagem jogar Porque ele vai E se não pegar no inimigo Ele passa a tela inteira E o cara vem de baixo Porque você não pode se mexer até Ele sair da tela É uma roubalheira, cara Olha, já começou bem Esse rio tá igualzinho Real mesmo Roubado Foi Pegar o... A Gillette Ah, não pegou Ainda antes Ah, para, né Para Não dá, maluco Ele rouba muito Nossa Nossa Ah, pegou de cara Ah, pegou de cara Foi Tem que pegar sim Foi Cara, se saísse Seria uma maravilha Uma pena Mas ficou interessante, cara Esse lance das vozes Senão os cara terem conseguido Colocar vozes Nesse cartucho Até então A única versão de 8 bits De Street Fighter Que tinha vozes Era aquela do Master System E mesmo assim Não eram vozes Durante o jogo Até durante o jogo Não é somente É tipo Anunciando os países Dos personagens E Round 1 Fight E O Win também Se não me engano Falava também Mas tipo As magias Hadouken Shoryuken Não saia Não tinha vozes Só mais um pouquinho Isso Não saiu a Gillette Mas Foi no chutinho O jogo é bem roubado O cara só conseguiu zerar Fazendo isso Torcendo para a máquina Vim Pular na Gillette E torcer para a Gillette Pegar Foi o único jeito Que eu consegui E agora Shun Lee Vamos lá Até que estou indo melhor Do que da última vez Que eu fiz o vídeo Aquele último vídeo Que eu fiz Quem viu Lembra que eu não consegui Zero Eu joguei algumas vezes Olha só Shun Lee Já Apelação máxima Nossa Não tinha nem o sangue dela Ainda bolei Vai ficar bonito Uma coisa que acontece Que não tem dano Durante a defesa Pode defender ele Especiais à vontade Que não perde sangue Nosso helicóptero dela É muito rápido Quando você vê ela Fazendo o movimento Do helicóptero Já pegou na gente Não tem o que fazer Olha ali O que eu falei para vocês Nem adianta O Sonic bom É o golpe mais inútil dele Nossa O maluco Não deixou eu fazer nada Mara que tem um continue Pelo menos Na outra ainda tinha um continue Botão A Vamos lá Quero ver se chega pelo menos No vegan Que é o chefão desse game Cara O que que não pega Aí É muito rápido Cara Não pode ser assim Caraca Pega dois tempos O negócio dela Meu Deus Você não tem tempo De desviar daquilo Caraca Não há tempo hábil Para a gente conseguir Escapar do helicóptero dela Quando a gente vê O helicóptero de vida Já pegou Eles não dão tempo De abaixar Tentar dar um soco Complicado Pega Giled Maluco É muito roubado Eu juro que estou tentando Dar a gilete Mas não está saindo Ah Deus O Sonic bom Para o outro lado Aí maluco É roubado demais Não dá tempo Não dá tempo Simplesmente não dá tempo O jogo não deixa você fazer Caraca É roubado demais Duvido Que tem outro Continue Game over na cara Ah cara Muito roubado Muito roubado Fazer o que né Eu não consigo chegar no vivo Vamos tentar uma com o vivo Então Estamos fazendo nada mesmo Vamos ver Se a gente consegue com o rio Se a gente tem mais sorte Acho que a Chun-Li É aquela personagem Que se você pegar por último É roubadeiro Ah meu Deus Dukan Parece ser a voz Do Disfighter 2 Do Super Nintendo Cara Não sai Não sai Não sai Estou surpreendendo Meu Deus O meu helicóptero Tira o helicóptero dela Mas não tira O chutinho Muito roubado Opa No âmbando Quando sai o golpe É uma maravilha Está vendo que a resposta É horrorosa Você faz exatamente O que o jogo Quer que você faça E você não consegue Não sai o golpe Pegou Ah Roubou O helicóptero do rio Tirou os golpes dela Cara Que jogo roubado Pô Meu Deus do céu Agora Agora não sai o Rory Pega O Rory Tira sangue Pra caramba 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 Eu jogando Eu jogando Treinando Aqui Até conseguia Mas Eu até consegui zerar ele Algumas vezes Mas como já falei Para vocês Botou para gravar Já era Nada funciona Nada dá certo Depois que bota para gravar Infelizmente Nada dá certo São só 4 personagens Vocês estão vendo A gente não enfrenta O nosso clone Então já vai direto Para o Viga Tinha que pegar Pegou Nossa mantela distante Na distância Mandando só a Life Full Até que deu Negócio a mantela distante Esse aqui é o problema Ai Pega Ah não Tinha que pegar Ela consegue Ela consegue se recuperar É muito rápido Cara Eu arremessei o vento Ah Cara Eu quase ganhei Ela Tinha tudo Para ganhar Ela Não adianta Você é o melhor diabo Cara Aqui Aí Ela consegue recuperar Muito rápido Acho que o Mandala É que foi Depois Pega Pega Uma vez Só Nela Não dá Olha só Ela rouba Ela rouba Ela pensa Ela pensa Se ficar Parada Defendendo O canto Ela fica Dando aquele negócio Ali Infelizmente Eu não consigo Não consegui Até ganhei Um roundzinho Dela Mas infelizmente Não vai ser Dessa vez Dois mil anos Depois Aí Só para vocês verem Quando eu não estou gravando Eu consigo ganhar Dessa desgraçada Quando eu não estou ganhando Olha ali Quando eu não estou gravando Eu ganho Dessa desgraçada É impressionante Impressionante Só para contrariar Não tem jeito Agora eu consegui Chegar no Vigor Agora que eu não estou gravando Tive que fazer Esse vídeo A parte Para vocês poderem ver O Vigor Olha ali Se não seria Mais uma vez Outro vídeo Sem Eu chegar no chefão Final desse game Nossa Ele chegou Arrebentando Com tudo Ali Olha ali Ele faz macete De carrinho Não dá para defender Embaixo Pelo menos Chegamos Para vocês verem O último chef O Vigor Nem bizou Nem velho É Vigor Olha só Bizarro é pouco E a mesma coisa Dos outros O negócio É pegar A gilete Do Guilher Se pegar A gilete Não tem jeito A gente ganha Ele que me joga Muito roubado Muito roubado Adianta Eu nunca vou conseguir Ver o final Desse jogo E gravar Para vocês verem Impressionante Nós pelo menos Vimos o Vigor Valeu galera É isso aí Eu só queria Que vocês vissem Esse pedacinho Desse vídeo Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo